Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com Minecraft para mais um episódio aí da nossa série de Minecraft Survival, galera. E é o seguinte, hoje tá eu e o Armador de X aqui mais uma vez, mano, salve aí Armador de X. Salve, rapaziada, lascou. Vai dar bom, Armad X, vai dar bom, vai dar bom. Já fala pra galera o que a gente vai fazer hoje. Cadê você? Hoje a gente vai fazer finalmente a raid aqui na nossa vila pra conseguir a tão sonhada cela, né? Traduz pro português. Vai que tem alguém que é igual eu assim, que tipo, não conhece o jogo e vai fazer tipo a raid. O que a gente vai fazer? Como é que eu posso explicar? A gente basicamente vai atacar uns nóis ali na frente ali, ó. E eles vão vir atrás de vingança, né? E com essa vingança, eles vão vir montado num bicho que vai dar cela pra eles. Vou traduzir, vou traduzir pro pessoal paulista, carioca. Nós vamos atacar uma quebrada ali, rapaziada, entendeu? E os caras vão querer se vingar, entendeu? É capaz dos caras atacarem nós depois, vocês entenderam? Mas vai dar bom, galera. Diz o Arma X que menos de 5 mortes não vai ter nesse episódio não, galera. Eu acho que ele tá blefando. Eu acho que a gente morre muito. Pode ser tranquilo? Pode. Eu agradeço se for tranquilo, mas eu acho que não. Ó, rapaz, eu sou aqui, ó, de armadura de ferro, capacete de ouro, rapaz. E olha aqui, ó, arco e flecha na mão, entendeu? Tem como dar errado não, Arma X? É isso, vamos, 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 vamos vindo aqui, cara. E você tá ligado que já começou a chover, chuva é clima de guerra, entendeu? Não, chuva é clima de guerra. Opa, tô esquecendo aqui de algo importante. Olhei pra você e lembrei. O escudo. O escudo, o escudo. Tava esquecendo de pegar o escudo. Esse escudo não vai segurar muita coisa, não. Vai sim, rapaz. Não vai, não vai. A base tá aqui atrás? Eu acho que o Arma X tá blefando, galera. Eu também espero que eu esteja errado. A base tá onde? Tá aqui pra trás, aqui. Só atravessar essa água aqui, a gente já vai encontrar a torre deles ali, já. Ah, sim. E é o seguinte, galera, o canal do Arma X tá aí na descrição. Quem ainda não é inscrito lá, corre lá e se inscreve pra tá dando aquela fortalecida, beleza? E se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí também, ativa as notificações. E a galerinha que tá gostando da série, não esquece do like, hein, galera, que ajuda muito, beleza? Ovelha, só pra testar, já esquentar minha espada já, ovelha. Vem cá. Oi, o Armador de X. Hum, oi. Me explica, porque eu sou novo, então o que a gente pode encontrar ali? É aquela torre lá, né? Olha ali, galera. É aquela torre ali, ó. Em cima dela tem um baúzinho, não sei se vai ter muitos itens. Geralmente não tem muito valioso, não, mas é bom a gente olhar. Entendi. A gente, pra eles querem vingança, temos que matar um bicho com a bandeira... Ele vai estar segurando uma bandeira, então... Entendi. Ele é o líder ali, entendeu? Entendi, entendi. Vai dar bom, Armador de X. Deixa eu só colocar uns negócios aqui pra dentro do inventário. Ok. Esse primeiro ataque vai ser de boa. O problema vai ser quando a gente voltar pra nossa vila ali, ó. O ataque deles, no caso. Aham. Vai dar... Pô, agora a gente precisa ardoar de um bote aqui, hein, velho. Travessar isso aqui. Você vai nadando. Travessar isso aqui tudo nadando. Tá mergulhado ali, ó. Tá mergulhado e bota pra correr que você nada mais rápido. Mergulha e bota pra correr. Beleza. Olha aí, galera. Galera, isso aqui que é um ataque cabuloso, tá vendo? Tamo indo aí, ó. Na surdina, no stealth. Pro pessoal não ver a gente. Tamo chegando por onde? Pela água. Igual aqueles soldados quando vai atacar, sabe? Olha aí o tanto de bicho aqui, ó. Cadê? Calma aí. Você tá no define, aperta C, você consegue dar um zoom, ó. Olha lá. Ah, você tá falando aquelas vacas ali? Não, não. Tem uns bichos ali com a besta. Poxa, eles são de besta e eu tô de arco e flecha? Eles estão de besta. Eles estão de besta. Essa parte aí você não me falou, não, pô. E detalhe. Aqui tá de boa ainda. Não tem como usar o arco com... Aí, ó, aí, ó. Tá vindo primeiro aqui já, ó. Como é que ele vem? Toma. Ó, Machis briga de machado, galera. Cuidado, Machis. Toma. Vou deixar isso pra você. Pegou de trás. Toma, otário. Ih, ficou sem... É capaz... Tem uma chance dele dropar essa besta pra você. Será? Que ele vai ser besta de dropar essa besta? Calma aí que eu tomei uma pancada aqui. Será que eu consigo pegar essa flecha? Consigo não. Não é todas as flechas. Nossa, ó, tem vindo aqui já. Flecha que os... Que os bichos taquem você, não tem como. Ih, tem uns fantasminha preso aqui. Ó, Machis. Tá juntando dois em mim aqui, Machis. Ô, meu Deus. Tô indo. Aí, aí. Usa o escudo, usa o escudo. Tô usando, mas tá doido aqui. Calma, tô chegando. Aí, ó. Vem de grupinho. Beleza. Ô, tô vindo aqui, ó. Danilo, você tá todo pregado. Nossa, acertei até você. Foi mal, perdão, amigo. Aí, acosta, 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 acosta. O que a gente tá procurando é o que tá segurando a bandeira, então... Beleza. Boa. É isso. Vamos entrar aqui na torre. Costa, costa, costa. Nossa, eles tão dropando, sim, velho, do nada. Eles tão, é que é o principal deles. Então vamos sair vazado aqui. Nossa senhora. Olha só a vida aí. Vai dar ruim isso aqui, hein, cara. Vamos entrar na torre que a gente fica um pouco mais seguro. Vai, vai indo então que eu vou logo atrás. Vem, acho que eu entro até aqui atrás, aqui, ó. Nossa senhora, deixa eu até comer um pão aqui já, cara. Ui, eu tomei de onde? Ah, tem aqui. Calma aí, calma aí, eu tô cercado, fiquei perdido. Nossa senhora. Tô dando a volta, tô dando a volta. Ele dropou uma besta aqui, só que ela tá meio quebrada. A torre tá aqui, ó. Eu tô dentro da torre. Aí, aí, eu tô bom. Tô entrando. Peguei. Sobe, sobe aí. Tem um baú lá em cima. Nossa, cara. Será que vai ter bicho aqui? Ele tá crivado de flecha aqui, acho que aqui não. Deixa eu comer um pãozinho aqui. Passei manteiga nesse aqui antes de vir pra cá. Tá, tem um baú aí, ó. Deixa eu ver o que tem aqui. Oxi. Trigo e madeira. Tem um chifre de cabra aqui também e um frasco de experiência. E tem ferro. É uma besta, é uma besta novinha aí, ó. É verdade. Ai, tô tomando a machista. Ah, aqui, ó, o da bandeira. É esse? É esse. Então vamos... E aí, bichão? Aí, otário. Tá vendo que no canto direito tá aparecendo um escudinho, eu acho? Aham. Tá aparecendo alguma coisa. Apareceu, apareceu. É basicamente isso aí. Assim que a gente voltar na nossa vila agora, eles vão querer vir nossa, mano. Então... Sério? E eles vão vir em peso igual eles vieram aqui agora? Eles vão vir em peso. Muito mais pesado que isso. O que é o estandarte ameaçador? Eita, subiu um aqui. Pera aí. Tem um tal de gancho de armadilha aqui. Tem muito tronco de árvore aqui, a machista. Que isso? Você que tá tocando esse berrante? Eu que tô tocando esse berrante. E esse barulho você vai escutar muito na raid. Pra que que serve esse berrante? Pra eles, eles chamam reforço. E pra nós? Tendo muito aqui. Pra nós, é... É o barulho do nosso filho. Ah, machista. O frasco de experiência serve pra quê? É pra subir um pouquinho do seu nível. Mas um frasco só não ajuda muito. Mas o que você acha? Eu tomo ele? Nossa, tem muito bicho aqui. Sério? Pode tacar ele no seu pé. Como que eu jogo ele no meu pé? Pega ele na mão. Hã? Botão direito. Pode tacar. Ele não vai ajudar muito. É um só. Nossa. Entendi. Calma aí. Calma aí, Armatista. A besta, eu não sei como faz pra usar a besta. Você tem que engatilhar ela. Nossa, tem muito bicho aqui. Como que engatilha ela? Botão direito, eu acho. Eu não entendo muito besta. Oxi. Primeiro disparo. Mas eu nem disparei. Disparei sim. Cara, tem muito bicho aqui, Armatista. Aí, tem como você deixar ela engatilhada. Tem, tem bastante. Tem como você deixar ela engatilhada dentro do inventário. Mas até agora eu não me liguei como que usa a besta. Ó, agora ela tá engatilhada. Ah, entendi. Nossa. Meu Deus. Aqui. Nossa. Fico não. Sai, 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 sai. Nossa, tem muito bicho ali. E agora? Agora, no caso, então, é a hora da gente ir embora. A hora da gente ir embora. Só que tem um problema. Ah, não. Eu me preparei bem. Ok. Tá, mas eu vim pra cá. E aquelas grades que tem ali? Tem uns bichos presos ali? Tem uns bichinhos presos ali dentro, então. Eles mantêm esses bichinhos presos pra torturar, tá, Jim? Nossa, tem muito bicho aí. Vai ter que descer de outro jeito aqui. E que bichos são esses? São os fantasminhas. Eles são até que tudo bem. Calma aí. Deixa eu olhar como é que tá o inventário aqui. Beleza, eu tenho flechas ainda. A besta que eu não peguei a manha, como é que eu uso ela ainda, cara? Aqui. Você engatilha ela. Botão direito e... Botão direito e atira também. Você tá crivado de flecha, Maxi. Eu tô parecendo um pouco de espinha aqui. Aqui. Isso aqui é pra quê? O quê? Isso aí é a bandeira deles. É meio que o símbolo. Ah, tá. Então agora eu faço parte do grupo deles. Então eles não vão me bater, não, né? Nossa, velho. Nossa, tem muito bicho lá embaixo aí. Maxi, pra que você quis vir pra cá, Maxi? Meu Deus. Calma. Tentar sair daqui sem... Nossa, ele tá secado. Será que a gente pular na água da tartaruga ali não dá, não? Calma, até dá, mas... Pera, deixa eu zoiar aqui antes. Calma aí. Tá, já sei... Ai, Maxi, eu caí aqui embaixo! Ah, não. RD, do céu. Calma, tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo, meu Deus do céu. Corre, corre pra casa, corre pra casa. Tem muito bicho aqui. Vou cair na água, Maxi. Meu Deus, vai embora, vai embora. Cai na água e tô mergulhando. Meu Deus, vai embora, vai embora. Tô vendo ferro aqui embaixo d'água. Nossa, tem muito bicho atrás de mim. Corre, Maxi. Mergulha, mergulha. Mergulha, Maxi. Aqui, você tá conseguindo vir, eu não quero deixar você pra trás. Eu tô aqui, eu tô aqui do seu lado. Vem, vem, vem. Nossa, véi. Nossa senhora. Ainda não vai ser crivado de bala, corre. Cadê você? Tá aqui, né? Tô aqui na frente, tô aqui na... Olha pra trás. Nossa, véi. Tem até um creeper lá, mano. Meu Deus. Cara, eu falei pra gente não vir, cara. E agora? O que é que vai acontecer de vir voltar pra casa? Detalhe, aquilo ali nem eu come isso. Ô, para com isso, doido. Tá se falando sério? Hã? Não, calma aí, galera. Eles ficaram lá, eles ficaram lá. Seus equipamentos tá inteiros aí? A espada, sim. Espada, tudo. Tinha ferro ali embaixo, cara. Vou fazer mais um machado pra mim? Vou precisar, viu? Tinha ferro... Olha os bichos aqui, cara. Acabou que eu teste essa besta. Ah, deixa eu fazer mais um machado. Ah, primeiro você engatira e depois você aperta pra atirar, né? Depois você atira. Mas tem como deixar... Que isso? Você viu, tá bom? Eu escutei isso aí. Caraca. Tem um creeper ali pro fundo, hein? Tá. Agora, assim que a gente pisar na vila de novo... Vai ser instantâneo? Vai começar a raid. E aquele negócio ali não soma enquanto a gente não... Tem como beber o leite. Lembra que eu falei que o leite tira as poções? E onde tá o leite? Lá na vila. Ah, sim. Que bom, né? Então é só a gente ir pra vila. Coisa que a gente não tava querendo fazer. Tá chovendo, é só na parte da vila. Nossa, galera. É, vamos ter que enfrentar, Hebe. Qualquer coisa, você pega... Não, mas não vai adiantar. O quê? É, não vai ter que se esconder dentro de casa, qualquer coisa. Eles não entram dentro de casa, não? Dentro de casa... Nossa! Caiu um raio em cima de mim. Nossa, véi! Eu vi isso dentro de perto, véi! Meu Deus do céu! Meu irmão do céu! Tomou uma raiada na cara aí pra aprender pra ficar esperto, galera. Pô, véi! O Thor não tá gostando de mim. Nossa! Eu posso pisar aqui? Meu Deus, tá chovendo, hein? Que isso? Invasão! Invasão, aham. A barrinha enchei, né? É a hora que eles vão vir? Sim, assim que completar, eles vão começar a vir. Vão ficar no nosso cercado, então? Pode ser, pode ser. O Adão e Eva já estão seguros, já? Então tá, vai tudo certo. Mas é... Olha o barulho do Berrante! Eles vão atacar todo mundo! Vai, vai vir muita gente. Vai vir até bicho novo que não tava lá naquela base. E se eu tomar o leite? Vai continuar, porque a gente já pisou aqui. Ai lá, começou a... Ai, ai, ai. Veja que... Amastido. Tem uns bichos que vêm de machado, eles são muito fortes. Eles que eu tenho medo. Beleza, o zumbi salvou eles. Cuidado, Amastido. Ô, zumbi! Você vai ficar sendo escudo pros bichos, cara? O legal é que tem como fazer ele se acertar, então. Beleza. Aí eu errei a flecha. Nossa, tá caindo muito o raio ali. Boa. Você não quer dormir, não? Eu acho que dá. Primeiro a raid tá mais tranquila. Quer dormir pra parar de chover, pelo menos? Bora. Mas se a gente acordar, tiver tudo caindo seu pedaço aí. Ó, por enquanto só tem dois aqui no meio. Tem que achar esses dois pra... Pra vir a próxima onda. Ah, tá. Tá aparecendo ali quantos restantes tem, né? Nossa, tá caindo muito o raio. Então dorme, dorme, dorme. Minha avó falou que não pode ficar na janela quando tá caindo o raio não, cara. Nossa, véi. Bora. Tá, menos um problema agora. Deixa eu... Tem que achar esses dois restantes. Eu vou ir pra cima desde a espada. A besta e o arco é muito fraca, cara. Não, não é fraco. Eles querem vida. Achei um. Onde tá o outro? Ah, tá os dois aqui. Aqui. Calma aí que eu tô indo, hein? Uou, senhora. Tá o cara da bandeira. Sim, machada. Ele é muito forte. Escudo não segura. Nossa, ele tirou minha vida toda. Então, ele quebra o escudo com esse machado. Ele quebra a defesa do escudo. Beleza, agora ele vai vir de novo, né? Vai vir outra onda. Nossa, véi. Ainda bem que eu olhei... Mais forte. Porque eu olhei pra minha vida, senão eu ia jogar no Vasco aqui agora, tá? Volta pro cercadinho aqui. Volta pro cercadinho, mas segura. Ó, tocaram o berrante lá no alto da montanha. Lá pra trás. Ah, machi do céu, aquele ali. Nossa, tá aqui atrás, olha. Nossa, tá recheada ali em cima. Não pisa na minha horta não, hein, véi. Sobe na casa, machi. Aqui, 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 ó. Nossa, esse cercado foi a melhor coisa que a gente fez, R&D. Sério mesmo. Nossa, mano, eu tô com a câmera errada. Nossa, a melhor coisa que a gente fez foi esse cercado. Rapaz, eu vou falar com você. Eu vou usar o arco e flecha. Ó o grandão aí. Tá tomando, ó. Ai. Oxi, o outro pega a bandeira? Pega. Ai, ai. Até eu te dei flecha. Até caí, pô. Humilde, humilde. Tá, a próxima onda, eu quase morri nesse aqui. Cuidado, cara. Você tá comido aí, né? Aham. Beleza. Passar pra dentro. O que você acha da gente subir em casa? Deixa eu ver. Eles tão vindo lá de trás agora. Vou ficar com o arco na mão, cara. A besta, sei lá, tá me fazendo de besta. Olha lá, ó. Tão vindo a tropa do tudo lá no fundo. Tá vindo tudo ali, fi. Ô, tá vindo um tourão gigante. O que que é aquilo? É ele que eu tô falando. Cadê? Onde que tá? Tá ali, ó. Tipo... É ele que tem a cela. É ele que tem a cela. Oxi, eu não quero a cela mais, não. Você não queria? Quer não? Tá vindo da onde? Ali, ali, ó. Ali, da onde a gente veio lá. E detalhe, esse bicho bate até atrás da parede. Ele é muito forte. Oxi. E aqui em cima? Ele bate? Não, ele não vai chegar aqui na gente, eu acho. Toma, otário. Se ele atravessar esse negócio, não é tão pouco. Ó, ele já tomou três flechadas. Continua. Você tem muita flecha aí? Ah, tem o quinze ainda. Cadê ele? Tá que mal. Vai acertando ele. Puxa ao máximo pra dar o máximo de dano. Calma, calma. Calma que vai dar bom. Cuidado aí, Armachis. Cobre as costas aí. Eu tô olhando aqui. Nossa, esse cercado foi muito bom. Ai, ai. Cuidado pra você não cair. Tomei aqui, ó. Nossa, eu tô tomando de onde, Armachis? Tomando muito, cara. Aqui embaixo, ó. Tem um aqui. Eu não vou descer nem. Desce não, desce não. Calma que vai dar bom. Caiu. Boa. Nossa senhora. Ostia, tomou. Agora é desse. Peguei a cela aqui. Boa, boa. Cara, esse bicho, eu tava com medo dele porque ele é muito forte. Esse cercado, a casa alta ajudou muito, meu Deus. Tem mais? Tem. Agora, aonde eu não sei. Deixa eu ver aqui pra trás. Por que eu vou ficar com essa bandeira, esse estandarte na mão aqui? Tô com esse estandarte deles aqui, se tem não serve de nada. É mais enfeite mesmo, né? Com enfeite? Quer me enfeitar com os negócios dos inimigos, pô? Achou aí? Eu achei esses outros dois. Eu achei um, mas tem dois perdidos. Talvez ele esteja dentro da caverna que tem aqui, ó. Qual? Essa aqui? Essa aqui. Mas não tenho certeza. Aí, ó. Não, esqueleto. Cuidado. Tem um esqueleto. Se achar bruxa também, bruxa faz parte da raid deles, então... Eu sei lá como é que é uma bruxa. Ah, você vai ver. Você vai ver. Acho que não tá aqui embaixo, não. Vamos subir aqui? Rapaz, os caras... Isso é... Isso foi a segunda invasão? Ou a terceira? A terceira raid, eu acho. Que foi ou que vai ser ainda? Que foi. Tem que achar esses dois. Cara. Ah, escutei ele aqui. Tá pra cá. Tipo, pro lado que a gente veio aquela hora? Aham. Achei um aqui. Agora o outro, não sei. Parece que tá por aí também, tá, não? Vou evitar. Deixa eu dar uma errada pra ele ficar. Eles vieram tudo aí. A gangue toda. É, eu vi ele aqui. Tá pra cá mesmo. Três de mim, olha. Que letra. Comi. Beleza, eu tava em outra raid. Eu recomendo voltar pra casa. Então, volta pro cercado. Eu tô meio longe. Eu tô preso no buraco aqui, socorro. Calma. Deus te ajude. Eu já tô chegando aqui no cercado. Não vale nada, socorro, socorro. Isso é vindo de onde? Depois você olha, entra pra mim. Eu escutei. Fecha o portão, hein? Eu escutei pouco aqui o negócio. Eu nem escutei, pra falar a verdade. Eu escutei pouco, cara. Olha lá, lá do mesmo lugar, machista. É? É. Deixa eu ver o que tem agora. Tô vendo só o arqueiro. Daqui a pouco vai começar uns invocador. O quê? Tu tá achando que tá acabando? Ainda tem coisa pra gente pegar ainda aqui, ó. Nossa, velho. Vai vir um bicho diferente aí também. Lembra do totem que eu tinha te falado? Uhum. Então. Eu acho que não vai ter que ir lá, viu? Eles não vão vir pra cá. É isso que eu tô pensando. Eles tão tretando lá. Eles tão matando o village lá que tá vivo, coitado. Então vamos lá, então. O Adan e Eva tá salvos, mas tem um vivo ainda no meio da vida. As bruxas tá ali. O que as bruxas fazem? Volta, 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 volta. O que as bruxas fazem? Taca poção, você vai ficar com meio de vida. Eu abri sem querer. Cuidado, amador de x. Eu tô apertando bota. Nossa, coisa de burra. Eu tô com de vida. Eu tô com de vida. Ficou, ficou. Fiquei com meio coração. Cara, eu tô errando os negócios tudo. Cuidado aí, porra aí. Tô aqui dentro. Subiu uma parede aqui. É Fortnite, é? Ué, tô te falando. Os animais já tão... Cara, eu tô errando os negócios tudo. Olha isso, cara. A bruxa acertou a poção neles, que burro. Ué, a flecha não pega na bruxa, não? Pega. Ela se cura, então é meio triste. Então como é que ela morre? Oxe, acabou as flechas machistas. Eita. Volta aqui, bruxa. Poxa, dropou um negócio aqui, cara, ó. Uma bolinha verde. Ah, esmeralda. Isso é meio que o dinheiro do jogo. Beleza. Ó, tem outra bruxa ali. Como é que eu vou brigar com a bruxa machista? Na flecha não dá pra matar ela, não. Tem que ser nem espada, não. É, só que o cara... Ai, ela me sentou a poção. O cara que é forte aqui, ó. Ai, 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 morri, machista! Morri, machista! Ai, ai, ai... Ai, machista, morri, machista! Corre, machista! Nossa, o cara tá atrás de mim. E agora como é que eu vou descer aí? Calma, calma. Eu te ajudo, pera. Eu tenho que pegar meus itens. Ai, ai. Eu tô envenenado. Calma, não sai aí, não. Eu já tô aqui fora. Ai, a bruxa! Dá pra você pegar. Talvez só tenha... Esse aqui e a bruxa aí. A bruxa dá pra você ludibriar. A bruxa me acertou. Ai. Ai. Calma, eu tô tentando te ajudar. Ai. 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 Tem intenção aqui. Ai. Eu pego aqui. Ai. Por que eu tô perdendo vida? Então, ela te envenenou, né? Tá com a porção de envenenamento. Eu tô correndo pra dentro de casa. Tá, tô voltando. Porque eu preciso... Porque ainda eu tô sem vida nenhuma. Eu preciso preparar... É... Arrumar os negócios. O inventário. Nossa, cara! Morri de vacilo, machista. Eu falei pra tomar cuidado com esses do machado, que ele é forte. Foi ele! Ele me deu umas duas machadadas, cara. É forte. Machado é bem forte. Eu já ia falar que a minha calça ficou passada e você jogou ela aqui. Beleza. Calma aí. Tem dois vivos ainda e eu tô sem vida. Você tem cura, não? Comida? Tô. Tô comendo aqui. Ah... Tinha que ter com batendeiros de picaretas. Ia ver. O que eu ia fazer com eles? Nada. Nossa, cara! Passa esses dois aqui. A gente tá indo até que bem. Eu acho que ainda vai ter mais uma ainda, se não me engano. Não. Morri de vacilo, pô. Extremamente de vacilo. Você pode me chamar de vacilão. Pô, tem um dentro da casa aqui ainda. Cadê? Tô saindo de novo, hein? Você tá onde? Tô. Tô aqui no meio da vila aqui. O negócio é o grandão. Eu com medo da bruxa. Tô no meio do grandão. É, então. Mas a bruxa, ela é meio que o suporte, sabe? Pro grandão? É, então. Ela te deixa com muita pouca vida e ele já é forte. Ele te finaliza muito fácil. Cara, cadê meu escudo? Eu tô sem escudo, tô sem escudo. Acho que tá comigo. Não, tá comigo não. Puxa. Cadê meu escudo, então? Não, não tá aqui. Eu acho que tem um lá no inventário. Próxima raid. Calma aí. Eu vou entrar na casa aqui pra pegar meu escudo. Eu coloquei a bandeira deles aqui na porta. Nossa, galera. Moí de vacilo, cara. Deixa eu ver onde esse tá vindo. Escudo. A Dona e Eva tá bonitinha ali dentro da casa. Puxa, cara. Não tem nenhum escudo, não? Tem sim aqui, ó. Beleza. Eita. Eita. Eita o quê? Que isso, véi? Deixa eu ver. Tá, eles estão fora do cercado. Achei que estaria dentro. Eu também achei os meus animalzinhos aí, véi. Cuidado aí, armador de X. É, tem que tomar cuidado com as ovelhinhas ali. E agora não tem... Teve um ali que vem montado no boi, olha lá, ó. Arma X. Eu tenho que fazer flecha aqui, cara. Não tem flecha. Tem uma só. Eu consegui fazer mais aqui, cara. Veio forte. Deixa eu ver como é que tá a situação. Nossa. O que eu preciso aqui pra fazer flecha, cara? Nem sei nem que... Véi, pior que nessa hora, você não consegue raciocinar. Eu acho que tá faltando é... É negócio de teia. Deixa eu ver. Ah, apareceu o invocador. Tô vendo ele daqui já. E o que que ele vai fazer? Vai invocar a paz? Vai invocar a paz. Ele vai invocar uns bichos pra cima desse aí. Como assim? Pra cima de mim? Deixa eu ver. Ai, o boi subiu aqui. Ai. Como que esse boi subiu aí, Armachis? Ai, ai, não sei. Ele me bateu aqui. Lazareto. Calma aí, Armachis, que eu tô tentando... Ah, véi. O que que eu preciso pra criar flecha? Eu não consigo... Eu não tô conseguindo... Ah, acabou... Graveto... Acabou o Silex. Acabou o Silex. Acabou o Silex. Que bicho do cão, mano. Cadê você? Cadê vocês? Ele tá me acertando aqui de cima. Fora. Eu tô tretando aqui da porta. Pior que eu tô gastando as flechas com... Com os carinha aqui, ó. Ao invés de gastar as flechas no bicho aí. E ainda vou lá e é. É, eu tô tretando aqui. A gente tem que levar esse grande. Se levar ele, fica mais tranquilo a raid. Tá certo que tem um invocador, mas ele tá dentro da água. Eu só acho que ele não vai fazer muita coisa. Nossa, cheio de... Flecheira. Nossa, o cara do machado aqui de novo. Aí, otário. Isso. Eles estão brigando entre eles, que eles acertaram. Ai, agora me acertaram. Ai. Que isso? Morri. Morreu? Morri. Eles estão aqui dentro? Não, tá do lado de fora. Lembra do outro boi que a gente matou? Aham. Cara. Tá no mesmo lugar. Isso. Eles mesmo não estão se acertando. Isso, garoto. Toma daqui e toma de lá. Cuidado, tá vindo aí no fundo. Eu tô sem arrombadora agora. Tá vindo outro cara do machado aí, ó. Só as costas, só as costas. Ah, foi mal, foi mal. Eu tenho que pegar minhas coisas. Calma metade das coisas em cima do boi. Ele lascou, velho. O boi tá vivo ainda? Tá. Eu não consegui matar ele, não. E como que ele ataca? Agora ele tá com montaria esse boi. Então ele, além de atacar forte pra caramba, ele ainda atira. Ô, cara. Tem esqueleto. Ele tá lá atrás ainda? Tá, tá aqui atrás. Matei o que tava montado nele aqui. Ai! Que bicho safado, cara. O que foi isso? Ele pulou pra me bater. Acabou a flecha. Agora os seus itens estão ali, ó. Tá ali, ó. Tudo ali. Pelo menos eu peguei a armadura. Eu vou recuperar a vida e vou ali pegar minhas coisas de novo. Como que a gente vai acertar ele daqui de cima sem negócio? Não chega na pontinha não. Ele matou dele. E o hit dele é forte? Muito. Acho que dois hits ele te mata com a armadura de ferro. Pois é, então lasco. Aqui não tem flecha, hein? Ah, mas eu vou dar os pulos. Calma aí. Deixa eu ver o que que tem aqui. Ó, agora nem o... Aquela... Que negócio dá pra pegar. A Silics tem aqui. E tem mais um lá embaixo, cara. Mais um bicho. Tá, ele saiu dali? Ele tá aqui só esperando. Ele tá focado? Não, você fica distraindo ele. Só focando. Ai, eu... Oxi, como que ele me acertou? Descendo a escada? É, então. Ele bate até atrás da parede. Esse bicho é papelão. Ah, mas tem bruxa, hein, cara? Sim, sim. Tem uma bruxa e um... E um pilantra corrupto vindo ali, ó. Ó, o boi. Nossa, o boi tá aqui. Tá aí, deu a volta. Nossa, velho. Eu não sei... Cuidado, calma, calma. Ele é muito... Ele é muito chato de matar. De trás da cerca? Calma aí, boizinho. Negócio que eu não sei quando que ele tá atacando. Ele tá distraído comigo. Tenta dar um nele. Calma, fica onde você tá, mais atrás. Ele tá distraído com você. Eu acho que eu consigo matar ele daqui. Matei ele, então. Cuidado, cuidado. Vou se trair nele. Vai. Isso. 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 Aê, moleque! Ele foi. Temos duas selas, então. Ah, tem uns bichos agora. Pra lá. Deixa eu botar meu escudo aqui. Tá, temos três bichos. Uma bruxa, o do machado e o invocador. E o esqueleto. E a aranha. Ah, esqueleto. Qual foi? Ai. Tá distraído comigo aqui. Nossa, eu esqueci que o negócio não... Ô, esqueleto. Amaxiça, 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 amaxiça. Vem, vem, vem. Tá pra cá, tá atrás. Não vai dar tempo. O que que tá atrás de mim? Corre, corre. O do machado. Ai! Para, vai. Não. Eu fui parar. Corre, corre, corre. Vai pela água mesmo. Eu fui parar pra me curar. Ai. O esqueleto jogando flecha em mim. Cadê você? Tô dentro da água. Mergulhou? Mergulhei. Já tô aqui no GTA V já. Calma, deixa eu ver se eu te acho. Tô aqui na plantação de cana. Tá, tá. Te achei. Nossa, velho. O esqueleto me atrapalhou todo. Nossa, achei que você tinha morrido, Amaxiça. O que que morreu aí agora? Foi um da raid. Falta dois. Falta o do machado e o invocador. Até agora eu não sei como que é esse invocador. Ele tá lá pra trás. Eu vi ele. Ele não veio pra cá ainda. Nossa, cara. Apesar do que esse esqueleto... O esqueleto morre afogado morreu. Como que o esqueleto morre afogado? Me explica isso. Ah, faltou a bruxa aqui no caso. Oh, meu Deus. A bruxa tá distraída por você. Não tá. Ai, tá tudo bem atrás de mim. A bruxa já era, Amaxiça. Calma aí que eu tô indo. Tô indo. Ai, me ajuda. Cadê ele? Tá aqui. Errei a machadada nele. Cara, tem aranha, cara. Eu morri, eu morri. Eu morri. Tô botando aqui. Creeper, zumbi. E aranha? Meu Deus, cara. Pra que que tá vindo, Amaxiça? Só por causa de uma cela, velho. Cuidado aí. Calma, calma. Vai, tá marcando caixão nos meus itens. Ai, que bicho. O Bic esconde agora. Bic esconde. Ai, ele tá atrás de mim. Corre, corre. Vem, vem, vem. Concordo, concordo. Que isso? O que que tá botando? Ai. Morar atrás de mim. Deu nele. Ele ainda tá atrás de mim. Tá. Ele correndo atrás de mim. Deu correndo atrás de mim. Nossa senhora. Qual é que eu te dei espadado? Boa. Foi. Boa. Sem mortes, galera. Cadê meus itens? Ai, 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 cara. Você morreu quantas vezes? Duas, eu acho. Aí, eu morri uma vez, ó. Mas você encarou eles mais ainda. Aqui, cadê o Creeper que tava aqui? Tá pra lá. E eu não sei se tava o invocador aqui mesmo. Eu vou olhar aqui atrás. Tem um zumbi de espada atrás de você aqui, ó. Ele com certeza pegou a minha espada. Deixa eu olhar aqui atrás aqui porque eu quero totem, velho. Totem é bom. O Creeper tá ali, irmã X. Olha ali pra baixo. Cuidado aí. Eu tô pra trás da casa aqui. Nossa, cara. Conseguimos a cela? Conseguimos. Tá aqui comigo. Eu vou te entregar. Pera aí. Eu consegui também o negócio herói da vila. E... Apareceu esse... Apareceu esse... O que que é aquilo que tá na tela ali em cima? O negócio verde? Aquilo ali, basicamente, os villagers vão vender mais barato pra gente. Mas tem tempo? Tem. Tem um tempo. Pra conseguir de novo só fazendo isso tudo de novo. Nossa, velho. Mas agora eu já sei como funciona. Vai tá mais preparado. E outra coisa. Faz mais forte de novo. O que que os villagers vão vender pra gente? Armadura de diamante. Equipamento de diamante. Village ajuda muita coisa. E onde tem um village que... Tipo, a gente tem que upar a profissão dele. Pra ele... Ah, sim. De início vai começar vendendo umas coisas fraquinhas. Picareta de pedra. Entendi. As coisas tudo, entendeu? A gente vai trocando com ele. Ele vai upando. E vai ficando um pouquinho melhor. Entendi, entendi. Galerinha. Vou fazer um negócio. Vou pegar a tesoura ali. Vou pegar a lana de umas ovelhas. E vou colocar as ovelhas pra jogar no vaso, galera. Sem sacrifício não há vitória, cara. A gente, tipo, sofreu um duro golpe aqui. Nós morremos... Eu morri uma vez. A machista morreu duas vezes. Entendeu? Gastamos muita comida. Certo? E por conta disso a gente precisa, né, machista? Ó, machista. Olha o creeper aí do seu lado aí. Você já pegou o cavalo? Pegou o burrinho ali. Ó esse cara, velho. Eu vou te dar a sua aqui. A gente conseguiu certinho duas. Pera aí. Quero ir lá pegar meu cavalinho depois. Só que eu vou ir depois. Vou ir no próximo episódio. Uhum. Beleza. Vem cá você. Vem cá você. Vem cá você, ovelhinha. Vem cá você. Tô pegando as lãs aqui. Vamos comer carne de ovelha, tá, machista? Vai começar o abate aqui, cara. Ai, meu Deus, que triste. Vou matar a ovelhinha, galera. Ai. 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 Ai, meu Deus. Ó o creeper aqui do lado, velho. Vai brincando. Ele tá do lado da cerca ali, ó. Toma. Já foi quantas? Tem muito aqui ainda. Ó, o daqui tá com um lã ainda. Toma. Nossa, cara. Dá muita dó de matar os bichinhos, machista. Não dá, não dá. Mas a gente tá criando, galera. A gente tá criando pra isso, cara. Esse tem que servir de alguma coisa. Tem quantas ainda? Duas. Cinco. É isso mesmo? É isso mesmo. Matei todas aqui. Deixei só quatro, machista. Aí. Animal e cruel. Peguei as lãs. Ok. Deu 34 lãs. Ó o creeper me esperando aqui. Tá bem ali embaixo. Peguei a lã. Ó, machista. Suma com esse cavalo aqui, machista. Pelo amor de Deus. Nossa senhora, velho. Isso é burrinho, tá? Não é um cavalo, não. O cara já foi lá pegar o cavalo dele, galera. Olha ali, mano. Olha aqui, galera. A machista já pegou o cavalo dele. Ele quer um burrinho, então. É um burrinho. E como que eu subo nele? Olha aqui, galera. Meu... Deixa o Chico aí. Meu amigo. Andando de cavalo, galera. Olha aqui, a sua cela aqui, ó. Cadê? Agora, então, a gente tem cavalo aqui na... Cavalo não. Eu tenho a cela. O machista já correu e pegou o burrinho dele. Não fez caminho. Eu queria um burrinho. Não, mas beleza, então. Galera, eu vou parar esse episódio por aqui. Daqui a gente continua no próximo. Beleza? Eu matei as ovelhas ali, galera. Ó, pra gente pegar a carne. Eu 16 carnes. A gente tem que fazer comida. Ok? Porque a gente usou bastante comida aqui nesse episódio. Tranquilo? E daqui a gente continua no próximo episódio. Se tiver gostado, deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL